— Ali não há sangria que o salve — diziam. Chegou a sua vez de dar a costa. Há de ir. O capitão teve de fazer suas últimas disposições e, como dissemos, tendo um médico granjeado grande amizade e confiança, foi escolhido para desempenhá-las. O capitão chamou-o à parte e, em segredo, lhe fez entrega de uma cinta de couro e uma caixa de pau pejadas de um bom par de dobras em ouro e prata, pedindo que fielmente as fosse entregar apenas chegasse à terra a uma filha sua, cuja morada lhe indicou. Além deste dinheiro, encarregou-o também de receber a soldada daquela viagem e lhe dar o mesmo destino. Eram estas as suas únicas e últimas vontades que o encarregava de cumprir, declarando-lhe que, lá do outro mundo, o espiaria para ver como cuidava disso. Poucas horas depois, expirou. Desse dia em diante, nenhum só doente escapou mais, porque o médico já não sangrava tanto. Andava preocupado, distraído, e assim levou até chegar à terra. Apenas saltou, declarou que não se tinha dado bem e que não embarcaria mais. Quanto às ordens do capitão, histórias. Quem é que lhe havia de vir tomar contas disso? Ninguém viu o que se passou, de nada se sabia. Os únicos que podiam ter desconfiado e fazer alguma coisa eram os marinheiros, porém estes partiram em breve de novo para a costa. O compadre decidiu-se a instituir-se herdeiro do capitão, e assim o fez. Eis aqui como se explica o arranjeime, e como se explicam muitos outros que vão aí pelo mundo.